E por falar em escolas, as ações de combate ao mosquito Aedes também chegam às salas de aula. A ideia é levar informação aos estudantes para que eles repassem as orientações dentro de casa e também na vizinhança. E sexta-feira é dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. Atenção total na aula de hoje. O tema, o combate ao mosquito Aedes aegypti, chamou a atenção de todos os alunos para as explicações da professora. Se vocês observarem que tem, igual eu falei, tem uma caixa d'água aberta, vocês vão achar, ali estava a caixa aberta e deixar naturalmente? Não. A gente vai bater no corpo do vizinho e vamos falar, não é isso? Foi dada a cada um uma apostila explicando com detalhes como combater os possíveis criadouros do mosquito, material que para a diretora da escola tem ajudado muito. Tem a parte teórica e tem a parte também ilustrativa, que atinge todas as crianças, tanto da pré-escola até o ensino fundamental, nono ano, toda ela é trabalhada. A ação faz parte da campanha do governo para combater o Aedes aegypti. O objetivo é conscientizar 60 milhões de estudantes em todo o Brasil. E pelo menos aqui nessa escola dá para perceber que os alunos estão aprendendo direitinho, não é professora? É verdade, estão aprendendo e estão cada vez mais interessados e estão buscando informações quanto a esse mosquito e as causas. E basta conversar um pouquinho com os alunos para perceber que eles realmente estão dentro do assunto. Eu aprendi que não pode deixar a lixeira aberta, não pode deixar a comida, água de cachorro parada, nem água na calha. Por que não pode deixar a água parada? Porque o mosquito pode vir e colocar ovos. E aí pode transmitir doença para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha família. Que tipo de doença? Zika vírus, chikungunya, microcefalia, para quem está grávido. Informações que acabam sendo repassadas pelas crianças em casa e na vizinhança onde moram. E a partir dessa sexta-feira, esses alunos e alunas vão receber um reforço e tanto para combater o mosquito. As forças armadas vão visitar as escolas de todo o país. A ação será coordenada pelo Ministério da Educação. Os militares vão orientar os alunos sobre as medidas preventivas. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra os Zika, 19 de fevereiro. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir.